E um casal viveu momentos de terror durante um assalto aqui em Uberlândia. Marido e mulher foram feitos reféns dentro da própria casa. Isso aconteceu no bairro Morumbi. A Carolina Barros é quem tem as informações. Carol, alguém foi preso? Olha só que situação, né Luciana? A polícia ainda procurando por esses criminosos. O carro foi encontrado, viu? O carro das vítimas. Mas a polícia ainda procura pelos criminosos. E foi o seguinte, é um casal que estava em casa no bairro Morumbi com a bebezinha, a filha de apenas sete dias de vida. A gente consegue imaginar os momentos de terror que eles viveram em poder de quatro criminosos que invadiram a residência. A mulher ouviu pessoas pulando o muro da casa e chamou pelo marido. Só que eles não tiveram muito tempo de nada, viu? Quando eles se assustaram, os bandidos já entraram, já invadiram a sala. Eram três homens e eles já começaram a bater, a agredir esse morador. Eles fizeram pics pelos celulares, pelos dois celulares, tanto da mulher quanto do homem, para contas pessoais dele, para contas, né? A gente não sabe precisar contas de quem, mas eles fizeram pics. Além disso, roubaram as alianças das vítimas, roubaram joias, roupas e eletrodomésticos também foram levados. Após quase duas horas que eles estavam lá dentro dessa residência, tocando o terror, amedrontando estes moradores, um quarto bandido chegou. E essas três pessoas, essas três vítimas, o casal e o bebezinho de apenas sete dias de vida, eles foram trancados em um quarto. E aí os bandidos tiveram tempo, né? Para coletar tudo o que queriam, colocar dentro do carro das próprias vítimas. E aí já com o controle do portão em mãos, eles abriram e saíram como se fossem os donos da casa, do carro e de tudo que foi levado. Agora o carro foi encontrado, viu? O carro já foi encontrado depois que os bandidos bateram o veículo em um muro no bairro Dom Almir. Ou seja, além de todo o sofrimento, de todo o prejuízo que eles tiveram com os furtos, ainda receberão o carro batido e danificado. São momentos terríveis vividos por essa família do bairro Morumbi. E a polícia ainda procurando por estes quatro criminosos. Sou Luciana.